Então, o primeiro ponto que a gente pode ver aí é que a respiração pode ser eficaz para melhorar o estresse e saúde mental. Então, isso foi... Normalmente, quando uma pesquisa começa, eles já colocam, de certa forma, a conclusão no início. Depois, eles vão ter mais uma parte que eles vão explicar melhor a conclusão, mas esse aqui é sempre um ponto importante. Eles já colocam, de certa forma, o que eles descobriram ali. Então, a gente vê que, pelo que eles fizeram, essa pesquisa, eles chegaram a essa conclusão de que, de fato, pode ser eficaz a técnica respiratória para a redução do estresse. Então, algumas características com relação à questão da respiração. Então, eles dão ali uma definição, baseada no dicionário de Oxford, sobre exercícios respiratórios. O dicionário de Oxford é uma excelente referência para quando você quer apresentar um assunto. Então, por exemplo, você vai falar sobre inteligência artificial. Daí, você vai colocar lá, segundo o dicionário de Oxford, inteligência artificial é isso, isso, isso. Então, para você começar a mostrar que, ó, quando a gente fala de exercícios respiratórios, a gente está falando sobre isso. E, na definição de Oxford, eles abrangem todo tipo de técnica que tem um intuito de melhoria de saúde mental e saúde física. E, nesse caso aqui, eles dão uma ênfase muito importante que esses respiratórios têm que ser feitos de forma deliberada, o que significa que você tem que colocar uma intenção. E, aqui, você vai justamente muito próximo à definição do yoga de pranayama. Porque pranayama é definido como uma técnica respiratória que tem um intuito de um controle emocional e que sempre vai levar em consideração que não é só uma observação da respiração, mas é você atuar sobre a respiração. E existe, inclusive, muitas vezes uma dificuldade até dos professores de distinguir entre o que é uma meditação e o que é uma respiração. E, aqui, fica muito claro o que é um pranayama, o que é um exercício respiratório, que é o que foi investigado dentro dessa pesquisa. É quando você coloca uma intenção. Então, de alguma forma, você tem que modificar a sua respiração com uma intenção. Seja, aumentando o tempo de inspiração, retendo com os pulmões cheios mais tempo, acelerando a respiração, reduzindo o ritmo da respiração. Então, tudo isso, você precisa ter uma intenção. Você precisa estar ali com uma vontade, uma intenção de fazer aquilo. Se você só observa, daí você pode enquadrar como uma meditação, mas não como uma respiração. Então, não como um pranayama. Se você só observa a respiração, não é um pranayama. Então, aqui, nessa pesquisa, eles estão tratando justamente esses exercícios que a respiração é modificada de forma intencional. Nós modificamos a nossa respiração ao longo do nosso dia. Seja por um estado de estresse, seja porque a gente está tranquilo, seja porque a gente está dormindo ou porque a gente está correndo, fazendo um exercício. A gente modifica. Mas, para a naiama, o exercício respiratório, ele é quando você coloca aquilo ali, independentemente do ambiente externo. Você que colocou essa intenção. Então, eles colocam que esses respiratórios aqui, essas técnicas têm surgido em todo o mundo com raízes históricas complexas, em várias tradições, como o yoga. Seja o respiratório com alternância das narinas. E, no caso, existem outros. Quando eles falam sobre respiração, a alternância das narinas é o Anuloma Viloma ou Nadi Shodhana, um respiratório clássico do yoga em que você alterna aqui. E, quando você alterna, o que é a intenção principal? Mesmo que os yoguins não têm percebido diretamente isso, o que a respiração alternada nos dá? Ela nos dá uma capacidade maior de controle, seja na entrada e seja na saída do ar. Então, uma das coisas que foi investigada dentro dessa pesquisa é que é a redução do ritmo respiratório, quando a gente faz ele mais lento, que vai produzir um efeito sobre o estresse, sobre a ansiedade e sobre a depressão. Então, a respiração tem que ser mais lenta. Depois, a gente vai ver que a respiração rápida também produz, de certa forma, uma redução no estresse. Mas pense no pranayama aqui como uma redução do ritmo respiratório. Eles colocam também que a respiração é conhecida dentro do budismo. O budismo sofreu muita influência do yoga. Então, existem técnicas do budismo. As meditações do budismo são muito inspiradas nas técnicas do yoga. Então, existe no budismo. E eles falam também no movimento psicodélico, em que se observava a respiração, se trocava a frequência respiratória. O movimento psicodélico também, da década de 70, ele também bebeu muito nas fontes do yoga. Inclusive, a gente tem diversos expoentes desses movimentos, como os próprios Beatles, que foram para regiões da Índia, como o Hishikesh, para praticar a meditação, que conheceram o yoga lá. Então, o movimento psicodélico, ele se baseia muito também nas técnicas do yoga. Então, você vê que a fonte da respiração é o yoga. O yoga foi o primeiro movimento de desenvolvimento pessoal que observou que a respiração poderia ajudar no controle emocional, consequentemente, poderia ajudar no processo meditativo. Então, é importante a gente deixar isso bem claro aqui, porque quem criou aquilo merece o mérito e, possivelmente, é o que tem mais conhecimento técnico daquilo. Então, no yoga, você tem diversos, você tem dezenas de respirações. O Hatha Yoga Pradipika, que é uma escritura clássica de Hatha Yoga, ele fala em 16 respiratórios. E, dentro da formação em Neuro Yoga, a gente apresenta todos esses respiratórios detalhadamente, com os efeitos, com a forma como ensinar, como praticar, por quanto tempo praticar. Então, tudo isso é detalhado dentro da formação em Neuro Yoga. E a gente ainda incluiu algumas respirações que foram sendo descobertas pelas neurociências, como o sopro fisiológico, que é uma respiração que não está dentro desses respiratórios clássicos do yoga, mas que se observou efeitos. Então, a gente incluiu dentro da metodologia do Neuro Yoga. Então, o primeiro ponto aqui, que já no início do trabalho eles já colocam, é que, de fato, a respiração, os exercícios respiratórios, eles são técnicas de origem yoga. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto